Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos desenvolver uma resolução de um problema aqui envolvendo juros compostos da disciplina matemática financeira. O problema traz a seguinte situação. Qual é a taxa de juros mensal? Então, aqui ele já quer saber qual a taxa de juros mensal, ou seja, ele quer saber o percentual utilizado na operação. Mensal paga por uma instituição onde o aplicador recebeu após dois anos. Então, a gente já sabe que a taxa é mensal, então a gente tem que colocar o período no mesmo tipo de período. Se aqui está anos, a gente vai ter que converter para mensal. Então, aqui ele é dois anos. Dois anos tem quantos meses? 24 meses. Então, aqui o período é 24 meses. O montante a gente já tem, que é 45.666,57. E os juros recebidos aí nessa operação de 25.666,57. Então, maravilha. Então, o que a gente quer saber? Primeiro a gente vai colocar aqui as informações que nós temos. Nós temos o montante, que é 45.666,57. Nós temos o juros, que é o valor recebido aí na operação, que é 25.666,57. Nós temos o período, que é 24 meses. Lembrando que na matemática financeira, ele representa período, tá? 24 meses. Nós temos, e nós não temos a taxa, que é o que nós queremos. O capital nós temos, mas está implícito, e nós vamos achar agora. A gente vai aplicar a fórmula do montante. Montante é igual juros, mais capital. Nós temos o montante, que é 25.666,57. Não temos o capital. Nós temos o juros, que é 25.666,57. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar de lado aqui a operação. Então, vamos mudar o capital para cá. Eu errei aqui. Aqui é 45.000, né? O montante é 45.000, não 25.000. Então, o montante daqui está somando. A gente vai passar ele subtraindo. 45.666,57 menos 25.666,566,57. Vamos abrir a calculadora. 45.666,57 menos 25.666,57. Vai dar 20.000. Então, o capital aqui é 20.000. Deixa eu apagar isso daqui. Maravilha. Agora, a gente vai colocar aqui a fórmula dos juros compostos, que é montante igual capital, vezes 1 mais a taxa elevado ao período. Bom, nós temos o montante aqui, que é 45.666,57, igual a capital, que é 20.000, que nós acabamos de achar, vezes 1 mais a taxa que nós não temos ainda, elevado ao período, que é 24 meses. Perfeito. Vamos trabalhar com o que nós já temos. Vamos manter aqui o 45.666,57. Nós vamos mudar de lado aqui o capital, que está multiplicando, mudando de lado aqui do sinal de igualdade. Ele vai passar dividindo. Então, vamos fazer 45.666,57, dividido por 20.000, igual a 1 mais a taxa elevado ao período. Vamos resolver essa primeira questão aqui, essa primeira situação, que é 45.666,57, dividido por 20.000, que vai dar 2,28333,285. Então, vai dar aqui 2,28333,285, igual a 1 mais a taxa elevado a 24. Bom, maravilha. Vamos repetir aqui, manter o 2,28333,285, igual. Bom, vamos trabalhar agora com o lado direito aqui do sinal da igualdade. Aqui a gente tem esse valor, que é o 24. O 24 está elevado, ou seja, está na potência. A operação é inversa. A gente vai mudar ele de lado do sinal de igualdade. Quando a gente muda do sinal da igualdade, a gente converte ele para a operação inversa. A operação inversa de potenciação é a raiz quadrada. Então, a gente vai colocar a raiz quadrada aqui a 24. Igual a 1 mais taxa. Bom, vamos resolver essa situação aqui. Deixa eu abaixar mais um pouquinho. Vamos pegar a calculadora. Vamos colocar aqui 24 na calculadora. O shift. E a gente vai ativar... Apertei o shift aqui porque a gente vai acionar aqui a propriedade da potência em cima do botão de potência. Então, ele ativou aqui a potenciação e ele só é ativado através do shift. Então, vamos colocar aqui 2 dentro da raiz o 2,2833285 e vai dar 1,035. 1,035 igual a 1 mais taxa. Maravilha! Vamos trabalhar com o que nós temos. Nós temos o 1 aqui do lado direito. Ele está somando e ele vai passar subtraindo. Então, ele vai fazer 1,035 menos 1 igual a taxa. 1,035 menos 1 vai dar 0,035. Essa é a nossa taxa. Convertendo para a porcentagem, fazendo esse valor vezes 100, nós vamos ter 3,5% ao mês de taxa. Então, a taxa de juros dessa operação é 3,35. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí na descrição. Um grande abraço. Sucesso a todos. Até os próximos vídeos.